O milagre está chegando A tua história Sinais e maravilhas ele vai operar Eita Deus, sinais e maravilhas é com Deus mesmo Bom dia povo de Deus, bom dia Deus abençoe a sua vida Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro É a Pai do Senhor, quinta-feira Pastor, quarta foi ontem Bom dia, hoje é quinta Quinta-feira, dia 9 é verdade É pastor, quinta-feira Pastor, a Pai do Senhor É quinta, pastor A Pai do Senhor, que Deus abençoe grandemente a cada um Em nome de Jesus, um abraço Bem apertado, ó E um cheiro nas nossas ovelhinhas É ovelhinha, o pastor está ficando velho É voltar É porque a quarta profética foi tão boa Que eu queria continuar É, está se vendo Que bom, né, alegria Amados queridos de Deus Está na prensa de Deus Queridos, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe nas suas redes sociais Para alcançar assim como você foi alcançado E quem for alcançado vai compartilhando E vai fazendo o índice de Jesus E deixando joinha O Youtube automaticamente vai ver que gostou E vai compartilhar, né pastor? É sim Vai indicar para outras pessoas E assim a Palavra de Deus vai chegando ao alcance De muitas pessoas que precisam caminhar com Cristo Amém? Amém Amor, nós vamos falar hoje sobre A palavra Que você Uma palavra muito usada pelos crentes É a palavra Eu tomo posse, né Sempre quando nós vamos falar das bênçãos de Deus Aí a gente costuma dizer Eu tomo posse dessa palavra Eu tomo posse dessa Desse versículo, dessa palavra Deus, Ele abençoa todos aqueles Que Ele ama E Deus nos chama para abençoar outras pessoas E abençoar as pessoas Geralmente a gente pensa logo assim Abençoar é dar dinheiro Não Abençoar é dar um presente Também Mas a melhor bênção que existe É quando você abençoa com Desejando felicidade Orando Pedindo a Deus por aquela pessoa Porque tudo aquilo que nós pedimos a Deus A gente vai Fazer com que aquela pessoa receba algo Verdadeiramente de valor Né E de um valor que Não tem quem compre Não tem dinheiro que compre Tem? Se eu digo assim Que Deus te abençoe Que Deus te faça feliz, né Que Deus realize o que deseja No seu coração E Você recebe aquela palavra Toma posse daquela palavra Não é muito melhor do que eu dizer Está aqui tanto para lhe ajudar Olha aqui o que diz Números capítulo 6 Versículos 24, 25 e 26 É bem conhecido, né O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti O seu rosto e te dê a paz Disse tudo Esse versículo lembra muito Nossa amada Florencio Pastor Francisco Florencio Que o Senhor te abençoe e te guarde E Deus abençoe o pastor Francisco E faça resplandecer o teu rosto O pastor Francisco Aleluia A pastora Fátima, né Foram nossos pastores Mas olha só Veja o que diz Jeremias 17 Versículos 7 e 8 Escute aí Mas bendito é o homem Cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ele será como uma árvore plantada Junta às águas E que se estende As suas raízes para o ribeiro Ela não temerá Quando chegar o calor Porque as suas folhas Estão sempre verdes Não ficará ansiosa No ano da seca Nem deixará de dar frutos Você está vendo Como a palavra de Deus é forte Nem na época da seca Vai deixar de dar frutos Porque suas raízes Estão aonde? No ribeiro Na fonte das águas Aleluia Aí Jeremias 29 e 11 Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não causar dano Planos de dar a vocês Esperança E um futuro Aleluia Está vendo como Deus Tudo aquilo que você vê Deus Falando para cada um de nós É planos de bênção É planos de paz Aleluia Aquilo que eu desejo amor Às vezes pode não ser para mim Algo que vai me trazer paz Eu posso estar desejando Alguma coisa E na minha cabeça Eu estou pensando Que aquilo vai me trazer paz Aquilo vai me trazer Novidade de vida Vai me trazer coisa boa E na verdade não vai Mas a palavra está dizendo Que Deus é que sabe Os planos que tem para nós Aleluia Planos de paz Não de guerra Para no fim Nos dar aquilo que nós desejamos Mas do jeito dele perfeito Não é verdade? Quando Muitas vezes eu falo nos cultos Consagre as suas coisas a Deus Consagre tudo a Deus Olha aqui Provérbio 16 Quando eu consagro a Deus Eu estou tomando posse De uma palavra de Deus Está aqui a palavra É verdade Você lembra que eu sempre falo isso No culto do lar Nas pregações Consagre a Deus a sua vida Consagre a Deus os seus filhos Consagre seu esposo A sua família Seus projetos Seus planos Consagre a Deus Porque quando você consagra a Deus É como se você estivesse dizendo Deus Eu estou te dando É seu Aleluia Então faça segundo a tua vontade E aí quando nós consagramos a Deus Nós tomamos posse de outra palavra Que está em Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza Em Cristo Jesus Quando você fala Eu consagro a Deus Logo vem o que? Vem Deus suprindo todas as necessidades que nós temos Hoje nessa palavra eu quero dizer Que quando você diz Eu tomo posse É uma prática tão comum na vida do crente Quando ele escuta a palavra de Deus Eu tomo posse Eu vejo aqui na live Quando eu estou Dando uma palavra Nos cultos da igreja Eu fico observando os comentários Eu tomo posse Eu tomo posse dessa palavra Eu tomo posse disso para a minha vida Isso tem um significado tão grande Que você nem imagina Porque quando você diz Eu tomo posse Você está dizendo Eu aceito para a minha vida Eu recebo para a minha vida E recebo de bom agrado Eu estou dizendo Que tomo para mim É minha Me dê Eu quero para mim Essa palavra Muitas vezes Deus está direcionando uma palavra Para outra pessoa Mas você diz Eu também recebo Eu quero também para mim E isso vai lhe trazer algo muito bom Né? Porque você está Acreditando a Deus A grandeza de abençoar aquela pessoa A você também A todos que tomarem posse Daquela palavra Naquele momento Isso é algo extraordinário Olha o Salmo 31,19 Como é grande a tua bondade Que reservaste para aqueles que temem E que a vista dos homens Concedes àqueles que se refugiam em ti A bondade de Deus é grande Oh Deus Eu tomo posse da tua bondade que é grande O Senhor beneficia aqueles que se refugiam nele Pronto Eu também quero me refugiar Quero tomar posse disso Tudo aquilo nós vamos estar Recebendo de Deus Aquela palavra para nós Já aconteceu muitas coisas na minha vida Que eu estava num culto E o pregador falou uma palavra lá E eu disse Toma posse para mim Agarrava aquela palavra e guardava no meu coração Aleluia Olha outra coisa que você tem que tomar posse Lucas 6,27,28 Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amém Os seus inimigos Façam bem aos que odeiam Abençoe os que amaldiçoam E orem por aqueles que os maltrataram Eu tomo posse Eu tomo posse Deus O Senhor está dizendo que eu abençoe aqueles que me amaldiçoam Que eu ame aqueles que não me amam Eu sei que não é fácil Mas eu tomo posse Porque eu sei que quando eu digo Eu tomo posse disso É Jesus que está falando E Ele vai mudar meu coração Para mim fazer exatamente aquilo Que Ele está me ensinando a fazer Aleluia Então tomo posse dessa mudança Olha a primeira Pedro 3,9 Não retribuo o mal com o mal Eita Nem insulto com insulto Ao contrário Bendigam pois para isso Vocês foram chamados Para receberem bênção por herança Diga agora irmão Tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Vou retribuir o mal com o bem O insulto Eu vou retribuir com o contrário Com o amor Aleluia Eu vou bem dizer Aqueles que me amaldiçoam Por quê? Porque Deus está dizendo Que eu devo fazer Então eu tomo posse Nessa transformação Nessa mudança do meu coração Aleluia Eu tomo posse Daquilo que Deus está dizendo Para a minha vida Eita Jesus Chegou a hora da nossa oração Nós vamos tomar posse Também da oração E nós vamos orar Pedindo a Deus Sabe o quê? Que Ele continue mudando Os nossos corações Que Ele continue transformando A nossa maneira de ser A melhor coisa Na vida do crente É quando ele aceita As mudanças Que Deus quer fazer Na vida dele É quando ele aceita Deus chegar na vida dele E dizer Olha Eu vou fazer na sua vida Aquilo que é necessário fazer Aleluia Então nós vamos orar Dizendo para Deus Exatamente isso Dizendo para Deus Assim Maravilhoso Deus Santo Pai Muda Deus Os nossos corações Sim Pode mudar Papaizinho Pode entrar Pode entrar E arrancar Tudo aquilo Senhor Que não vem de Ti Porque eu sei Pai Que nós precisamos Ser mudados mesmo E nós tomamos posse Dessa transformação Em nossas vidas Porque essa transformação Vai nos fazer bem Vai nos direcionar Pela Tua Palavra Vai nos mostrar Os caminhos A serem seguidos Por isso Pai querido Deus amado Nós tomamos posse Dessa palavra De mudança De transformação Porque nós realmente Precisamos Papai Pai nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor Mude o nosso interior Para que todos Vejam A mudança Que o Senhor Fez Nas nossas vidas Ah Deus Não nos deixa assim não Pode mudar Muda-nos Senhor Nós queremos ser transformados Queremos ter O brilho Do Teu Santo Espírito Queremos transbordar A alegria De Te servir De viver para o Senhor Nós queremos Pai Que a Tua presença Seja tão forte Em nossas vidas Que todos Possam sentir ela É Deus sentir A mudança Que o Senhor Está fazendo Em nossas vidas Abençoa Papaizinho querido Abençoa A vida De todos os irmãos Que aqui estão Abençoa Pai Aqueles que compartilham Que se inscrevem No canal Aqueles Pai querido Que estão aqui Todos os dias Recebendo a Tua mensagem Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com Seu amor Senhor Sustenta a Tua obra Pai querido Deus amado Nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor Abençoe Poderosamente Todos os Teus Filhos e filhas Que com amor No coração Fazem a Tua obra Junto conosco E nos molda Nos muda Nos transforma Pode arrancar de nós Tudo aquilo Que não Te pertence Arranca Deus O que não for Teu O que não for Da Tua vontade Pode fazer a limpeza Pode tirar Papai Nós queremos É viver Na Tua vontade Fazendo aquilo Que agrada O Teu coração Nós queremos Ser transformados Pelo Teu imenso Poder Honra e Glória E é por isso Que nós estamos aqui Dizendo Papai querido Nós aceitamos Toda mudança Tudo que o Senhor Vai fazer em nossas vidas Porque nós sabemos Que é tudo para melhor Então nos abençoa Nos livra E nos guarda Em nome de Jesus Pode mudar papai Pode arrancar Tira tudo que não vem de Tua Tira tudo que não é Seu Deixa aqui dentro Só o que Te pertence Oh Glória Amém Então vamos Vamos fazer o nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor por Jesus Por vocês Agradecendo a Deus Pela sua companhia Todos os dias Deixando Nosso beijo Nosso pedido para você Se inscrever Compartilha Entra dando like Porque isso vai ajudar O canal a crescer Obrigado Bom dia Até daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe Fique na paz Jesus Fique na paz Tira tudo que não vem de Tua